Boa noite, eu acho que o maior objetivo nosso hoje era vencer o jogo, se foi uma partida maravilhosa tecnicamente ou se não foi, eu acho que isso não vai muito, eu acho que não é o caso, acho que nós tínhamos que vencer, tínhamos que fazer realmente os nossos jogadores acreditarem novamente na vitória e eu acho que isso foi o fator que valeu desse jogo, nós vimos realmente um astral diferente, jogadores já acreditando que podiam e aí a vitória apareceu, eu acho que eles foram inteligentes no final, quando nós fizemos a modificação e passamos aos jogadores que nós íamos esperar o momento para sair e matar, tivemos dois lances que eram para ser, um foi o gol e o outro foi uma metida de bola que nós erramos, então eu acho que o time foi realmente inteligente e conseguiu a vitória, agora claro que nós precisamos melhorar muito, a gente sabe disso, mas é com calma, com trabalho para que a gente possa conseguir. Agora eu queria que você falasse a respeito da estreia do Alemão, você não aplaudiu pela torcida, o lance do fênalti foi esse que sofreu, fez duas jogadas, teve algumas oportunidades, é o atacante que a torcida de volta a futebol estava precisando, o que você pode falar sobre a estreia do Alemão? O Alemão é um jogador que tem na técnica o seu maior recurso, é um jogador inteligente, mas ainda está um pouco abaixo do que eu conheço, esse jogador ficou na base comigo no Santos vários anos, depois levei ao profissional, depois ele saiu para a Itália, para a Odinese, aí ele foi ganhar sua vida, então eu ainda vejo no Alemão ainda um pouco abaixo do que ele pode nos ajudar, mas já com tudo isso que ele fez já ajudou muito e a gente espera que realmente ele possa crescer mais durante o campeonato, são poucos jogos, mas a gente espera muito desse jogador. Boa noite, você cobrava durante a semana que o Botafogo precisava recuperar e ter postura de time vencedor, postura de campeão, você percebeu isso no jogo de hoje e também queria que você falasse sobre a situação do Diogo Campos, ele disse que estava meio cabisbaixo e que você recuperou a autoestima dele no vestiário na hora do intervalo, foi isso? É, isso são coisas assim que eu não costumo muito falar na coletiva, até porque eu acho que o vestiário é uma coisa sagrada nossa e às vezes vai ter momentos que eu vou ter que dar uma dura, entendeu? Então não é porque hoje eu falei e acabou melhorando, acontecendo, que aí eu vou puxar toda a vitória para mim, não, eu acho que quando a gente ganha, ganha todo mundo, quando perde, perde todo mundo. É um grupo de jogadores, de comissão que estão pensando no melhor para o Botafogo, é dessa forma que a gente trabalha, graças a Deus que deu certo, que ele pôde acreditar, mas eu senti isso, um time triste, um time triste quando eu cheguei aqui, né, e o que a gente tentou, ainda temos mais ainda para fazer, é levantar esse astral dos jogadores, fazerem eles jogarem mais levemente, com alegria para jogar, né, então eu senti um time um pouquinho temeroso de errar e o que eu passei a eles foi isso, que jogassem com alegria, sem medo de errar, que a crítica tinha que ser minha, não eles, eles tinham que estar tranquilos para jogar, só assim eles iam render, e no segundo tempo, eu acho que o nosso time se soltou um pouco mais, né, ainda precisamos mais, mas eu acho que por um começo foi muito bom. Ô Márcio, Márcio, a gente percebe que você ainda não tinha todo o elenco à disposição, percebi que no banco hoje você não tinha mais nenhum atacante, você só tinha os dois que estavam jogando, o alemão chegou e tão rapidamente já teve que ir para o jogo até em função dessas vezes, você acredita que agora, com jogadores, com mais jogadores à disposição, o Botafogo pode ter uma outra postura? Essa é a primeira pergunta, e a segunda, o Botafogo se abdicou totalmente com um chutão, o Botafogo pôs a bola no chão, isso também é o que você pediu para os atletas? Não, isso totalmente é o meu trabalho, eu não, eu detesto o time que dá chutão, o nosso time é feito para jogar bola, e só tem uma maneira de a gente conseguir envolver o adversário, jogando bola, tocando a bola, jogando com alegria, isso é uma característica minha, então todo time que eu trabalho, meu time joga, agora isso não quer dizer que nós vamos vencer sempre, porque se fosse tão fácil assim, então era simplesmente ir lá falar, quero que toque a bola, faça assim, não, isso requer muito trabalho, não é da noite para o dia, melhoramos, mas ainda não é o ideal, precisamos mais, né, e outra coisa que eu pedi muito ao nosso time, que nós jogássemos em velocidade, nosso time, um time que jogava muito pausado, e pausado hoje é difícil, você é marcado facilmente, graças a Deus nós conseguimos fazer um pouco disso, e a vitória veio, acho que o mais importante foi o que eu falei, a vitória, né, agora é darmos sequência nos treinamentos, jogadores passam a ter mais confiança, não só neles, mas no trabalho, e aí as coisas vão melhorando. Alisson, primeiro parabéns pelo resultado, boa noite. Não, obrigado. No momento do pênalti, tinha três jogadores, o Alemão, o Alain e o Danilo, o Danilo era um dos jogadores que durante a semana eu falei, que acho que você teria que recuperar, que a torcida estava pegando um pouquinho no pé, e ele resolveu bater o pênalti, é ele que decidiu mesmo para recuperar essa confiança dele com a torcida, você deixou ele bater o pênalti, era ele o primeiro cobrador mesmo, era o Alain, era o Alemão? Bom, foi muito boa a sua pergunta, até para me dar a oportunidade de falar desse jogador, né, os dois batedores que nós tínhamos designado eram o Alain e o Danilo, o Danilo Bueno, só que eu queria passar alguma coisa para o nosso torcedor, para a nossa imprensa, que jogador como o Danilo Bueno, eu quero sempre o meu time, que é um jogador que tem coração, que sente, que tem vontade de vencer na vida, se vocês não sabem, ontem o Danilo foi embora para São Paulo, a esposa dele teve que operar as pressas do coração, ele saiu praticamente fora do jogo, chorando muito, né, você imagina você passar por uma notícia dessa que sua esposa vai operar, foi de momento, rapidamente, é uma coisa difícil, ele foi lá, falou com o médico, me ligou, falou, professor eu quero voltar, eu quero jogar, quer dizer, isso não é qualquer um, é só um cara que tem caráter, um cara que tem amor no coração, que busca, que quer, então eu peço, faço um apelo para o nosso torcedor, às vezes as coisas não estão acontecendo, mas não é por querer, eles estão querendo, eles estão buscando, vamos apoiar, né, o Danilo é um jogador que pode nos ajudar muito, e em vários clubes que eu passei, esse jogador sempre foi um dos nomes cotado para ser contratado, e a gente não conseguiu, hoje nós chegamos no Botafogo e ele está aqui, então vamos apoiar um pouco, vamos dar um incentivo, eu sei que às vezes o torcedor, ele tem sua razão, o jogador não foi bem em alguns jogos, mas agora é vida nova, né, vamos daqui para frente, e outra coisa, né, imagina como estava esse jogador, né, psicologicamente para bater aquele pênalti, só que eu não podia tirar aquele momento do jogador, porque eu acho que, acima de tudo, ali estava presente Deus, e eu tinha certeza que Deus não ia deixar com que as coisas não saíssem a nosso contente, porque ele merecia aquilo, por tudo que ele fez, pelo sacrifício que ele fez para chegar no jogo, né, e conseguir jogar e nos ajudar. Marcio, Marcio, o Botafogo em três partidas aí, tomou o gol no final do jogo, dois deles, já tínhamos, além do Acréscimos, e eu percebi ali quando o Botafogo ainda perdia de 1 a 0, que você chamou muita atenção do Diego Pituca em dois lances e um do Samuel Santos também, você acredita que foi um pouco de falta de atenção, o jogador tem que estar ligado aos 45 minutos? Isso, o futebol hoje exige isso, concentração aos 90 minutos, mas eu não quero falar sobre esse momento, né, esse momento é o que eu falo, né, essas coisas eu vou discutir entre a gente, vou cobrar nossos jogadores para que a gente possa acertar, vou trabalhar dentro do campo, é dessa forma que eu trabalho, eu não sou muito de vir aqui na coletiva e começar a apontar erros, né, ah, fulano não fez isso, fulano não fez aquilo, não, eu já falei isso, quando a gente ganha, ganha todo mundo, quando perde, vai perder todo mundo, não é porque vencemos hoje que está tudo certo, né, e também não vai ser o dia que nós perdemos, se Deus quiser não vamos perder, que vai estar tudo errado, então nós temos que ter calma, equilíbrio e é dessa forma que eu trabalho, desculpem, né, mas é o meu jeito de ser, né, essas coisas vocês não vão extrair de mim, meus jogadores são sempre os melhores do campeonato, acontece o que vai acontecer, é que nem pai, né, a gente dá bronca no filho, cobra, mas se vir um vizinho falar do nosso filho, a gente não aceita e eu sou da mesma forma, no meu jogador eu não gosto que fale, agora eu vou cobrar dele, pode ter certeza. Marcio, nós percebemos o Botafogo no primeiro tempo, como você mesmo colocou, um time triste, um time ainda apático, um time lento, principalmente na saída do meio para o ataque, no segundo tempo o Botafogo voltou outro, qual foi o seu papo no intervalo com esses atletas que fez mudar tanto a postura de um tempo para o outro? Olha, é posicionar, né, eu acho que o treinador no dia do jogo, se ele errar o menos possível, ele já vai ajudar muito, né, eu falo isso para os meus jogadores, o trabalho de semana, eu tenho 95% de responsabilidade, porque é eu que trabalho, é eu que faço eles fazerem as coisas, é eu que oriento onde que tem que estar, meu jogador entra realmente sabendo onde que ele vai e aonde que ele tem que jogar. Agora, durante o jogo, eu tenho 5% de ajuda, então se eu errar o menos possível, eu vou estar ajudando, o que eu posso fazer é cobrar os meus jogadores, incentivar, é mostrar para ele aonde que está o caminho mais fácil, essas coisas que a gente tem que fazer, e foi isso que eu fiz no vestiário. Pastor, queria que você comentasse em relação ao Nunes, que foi liberado pela diretoria para resolver o problema, ele tem disputa no seu time, e outro detalhe, porque tem cobrança da torcida em relação a ele, o Samuel Santos no seu time, ele é lateral direito ou atacante? Ele é lateral direito, só que eu não sou muito ficar reclamando, olha, não tenho isso, não tenho aquilo, eu procuro fazer uma limonada dos limões que eu tenho. Então, hoje, se você olhar a nossa relação, não tinha nenhum atacante no banco, então eu tinha que extrair alguma coisa, porque eu precisava de velocidade na frente, os jogadores já tinham chegado à exaustão em alguns momentos, eu precisava trocar, e foi a única saída que eu vi, é usar o Samuel como um atacante ali pelo lado, e ele procurou fazer o melhor dele, e eu só tenho que agradecer, graças a Deus nós conseguimos o nosso intuito, agora se eu tivesse realmente um jogador de ofício, com certeza eu faria isso, eu ia colocar esse jogador de ofício, não sou muito de inventar não, agora é lógico, que às vezes tem jogadores que tem algumas características que podem nos ajudar, que nem o alemão, ele jogou até de lateral direito já comigo, no Santos, mas dentro de um sistema que eu via que realmente ele podia ajudar. Então, é dessa forma que a gente tenta trabalhar hoje, peço até desculpa para vocês e para os meus jogadores, que a gente teve que usar o que a gente tinha. Eu vi na característica do Samuel a chance de a gente poder levar o time para frente, não tinha mais nada, só tinha zagueiro e volantes no banco, então é complicado. Marcio, você chegou, teve quase uma semana inteira de trabalho até esse jogo, agora sim você vai ter uma semana cheia para o jogo, já difícil no próximo sábado contra o Corinthians. O quanto isso vai ser importante para você também já conhecer melhor os seus jogadores nessa semana que você vai ganhar antes de um clássico que é contra uma grande equipe? É, quanto a semana vai ser igual, porque nós começamos na segunda-feira aqui e nós vamos começar na segunda-feira também. Agora, o que muda é a confiança que a gente conseguiu com essa vitória, porque com as vitórias as coisas melhoram, o jogador passa a acreditar mais no trabalho que está sendo exercido, acreditar mais nele, fazer algumas coisas que estavam dentro dele e estavam adormecidos. E era isso que eu falei para vocês, eu senti um time, qualidade tem, mas adormecido. E a gente precisava acordar esse time, graças a Deus com essa vitória eu acho que eles acordaram. Agora é extrair o máximo deles aí para a gente conseguir mais. Mas queria que você falasse da torcida botafoguense, que nos últimos jogos do estado de Santa Cruz, vinha cobrando muito, até vai indo aos jogadores após a partida, e hoje principalmente contra o jogador alemão, jogador que chegou praticamente na sexta-feira, já treinou, já jogou com os destaques do time e teve o seu nome gritado por todos os torcedores presentes no estado de Santa Cruz. O que eu posso falar de uma torcida que me apoiou aqui, eu tinha 18 anos, um menino, nunca tinha saído, saí do Santos para cá, uma torcida que me pegou no polo e me levou até onde eu estou hoje. Porque foi graças a torcida do Botafogo que tudo começou na minha vida. Vários jogadores saem no seu primeiro time e acabam parando por ali. Então eu só tenho que agradecer essa torcida maravilhosa. Lógico, eu entendo o torcedor, eu sei das críticas que eles fazem e tudo, mas é uma torcida que eu tenho no coração, como muitos times que eu passei também e consegui esse carinho da nossa torcida com muito trabalho, com honestidade. E é dessa forma que eu espero. E se o nosso torcedor puder incentivar um pouquinho mais esses jogadores que estão um pouco desgastados ainda, porque nós não temos outra saída. Ou a gente acolhe esses jogadores ou a gente fica com pequenas opções. Então eu queria que eles entendessem isso. Depois é outro campeonato, outra situação, mas no momento nós precisamos de todos. Nós todos juntos se tornamos fortes. Nós sozinhos não vamos a lugar nenhum. É o que eu falo para os meus jogadores. A gente sem Deus, nós não somos nada. Deus sem a gente vai continuar sendo Deus. Nós precisamos dele com a gente. Nós precisamos do nosso torcedor para a gente. É isso que nós precisamos. É trazer o nosso torcedor, é inflamar realmente, fazer acreditar que aqui nós temos realmente grandes heróis. Mesmo a gente sabendo que às vezes não são. Mas se nós pensarmos dessa gente, desse jeito, nós temos grandes chances de chegar a ser. O Alemão é um jogador que trabalhou na base comigo anos e anos. Então eu sei que o potencial, sei que ele pode ajudar mais. Ainda não está totalmente fisicamente bem. Eu conheço o jogador, sei que ele pode render muito mais. Mas a sua técnica, a sua criatividade já ajudou muito. Hoje foi uma jogada individual dele, que saiu o pênalti. Não é qualquer jogador que faz aquilo que ele fez. Então, é isso. Márcio, o tamanho da, vamos dizer assim, da importância, não só dos três pontos, da situação, ultrapassou um adversário direto, mas qual o tamanho da importância dessa vitória dentro desse grupo que você quer fazer do Botafogo, um grupo de vencedor, um grupo aí, como você disse, de gigante? Bom, Andrés, eu queria dedicar essa vitória para o nosso presidente. Eu sei que realmente esse momento é um momento muito difícil. Eu passei por esse momento e passei jogando. Quando eu estive no Vila, nós tínhamos um jogo contra a portuguesa dos esportes, era o jogo do acesso. Às cinco horas da manhã eu fui avisado que meu pai tinha falecido. E a gente encontrou forças para superar isso. E é o que eu desejo ao nosso presidente. Não deixe a gente, não. Acha força aí dentro, que Deus vai ajudar. Tá? Muito obrigado a todos. Aplausos. 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 Aplausos.